Música Música Ai, 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 ai Não adianta Vai forçar Ai, ai, ai Música 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 Vai seguir o papapê Vem a honra que a recebeu Só a luz e o céu vai na frente E o anjo me exige Ai, 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 ai A pessoa não quer ser Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai sair o papapê Já com a recebeu Despedido na família Despedido na família Ai, 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 ai Ai, 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 ai